Ah, no meu vídeo vocês, tô com vergonha, no meu vídeo vocês estão fazendo um vlog aqui, fazendo um vlog com essa pessoa daqui, e ela também aqui, eu fiz um pequenininho, isso aqui é o meu dia a dia, um pequenininho, então, é só um pequenininho, então eu falo.